Gente, estamos aqui mais uma vez para acompanhar de perto o avanço da obra de calçamento aqui no bairro Antônio Celestino Lins, Joaquim Gomes Alagoas. Estamos aqui mais uma vez no alto do bairro. Então pessoal, nós vamos mostrar o avanço do calçamento que está sendo realizado em várias ruas daqui do alto da Coab, o famoso alto da Coab aqui no bairro Antônio Celestino Lins, por meio do projeto Minha Cidade Linda. Pessoal, hoje é 29 de dezembro, quarta-feira de 2021. Então segue aí com a reportagem completa pelo canal Imprensa do Povo, sempre aqui atualizando as informações em tempo real aqui da nossa cidade de Joaquim Gomes e região da Zona da Mata Alagoana. Então pessoal, segue aí com a reportagem completa. Vamos mostrar hoje o avanço e as ruas que já foram finalizadas. Segue aí. Estamos aqui pessoal, na primeira rua que já foi completamente finalizada. aqui para quem conhece esse bairro é o bairro das Coab, aqui do alto do bairro Antônio Celestino Lins. Então vamos descer por aqui e mostrar completamente a rua que já foi finalizada. calçamento por meio do projeto Minha Cidade Linda pessoal, vamos aqui atualizando as informações em tempo real aqui do nosso município. Se vocês querem ficar bem informado todos os dias, todas as semanas aqui da nossa região de Joaquim Gomes, se inscreva aí no canal, comenta aí e um salve para toda a galera aí que vem comentando os nossos vídeos. Então pessoal, vamos aqui mostrando claramente as primeiras ruas que foram finalizadas. Aqui é novo calçamento pessoal, aqui sendo realizado aqui no bairro Antônio Celestino Lins. Vamos descendo por aqui, descendo aqui diretamente, através do canal Imprensa do Povo, sempre nas ruas da cidade, buscando informações com responsabilidade. Aqui não tem nem Kikiki nem KKK pessoal, aqui é a realidade, mostrando a realidade aqui do nosso município. Observamos aí no ângulo subindo, subindo aí na rua, calçamento muito bem feito aqui, por meio da Minha Cidade Linda, um projeto do governo do estado de Alagoas. Vamos aqui pessoal, descendo por aqui, descendo por aqui, observamos aqui, calçadão aqui, bem feito, concretizado no concreto. Aqui é o projeto Minha Cidade Linda, já estamos aqui na rua de baixo, a principal, a última rua daqui do alto do bairro. E observamos aí, vamos aí na rua, já finalizada, e vamos por aqui seguindo com o nosso vídeo pessoal. Olha só essa rua, também já foi a primeira rua iniciada, lá na frente é o terminal. E vamos aqui voltar e seguir aqui diretamente, mostrando a rua que já foram finalizadas. Vamos aqui pessoal, aqui já foi batido um calçadão aqui de concreto, concretizado. Temos aí mais uma vez essa bela paisagem aqui, aqui, que seca o nosso município da zona da mata. Mais uma vez ali, a Serra do Búfalo, para nós curtir aí no canal. Então pessoal, vamos aqui seguindo com o calçamento, mostrando aqui diretamente pelo canal Imprensa do Povo. Vamos aqui, aqui o calçadão. E é isso aí pessoal, mando um salve para toda a galera do Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro. Se inscreva no canal para ficar bem informado de tudo o que se passa aqui, das obras do município, da prefeitura, reforma e muito mais. Se inscreva no canal para receber novos vídeos. Vamos seguindo por aqui. Diretamente, onde está sendo realizada a obra. Temos aqui pessoal, mais uma rua sendo calçada. Está aí a galera aí da equipe. Minha cidade linda. Avançando aqui no bairro Antônio Celestino Lince. Aqui pessoal, mais uma rua aqui que vai ser asfaltada, subindo. E vamos aqui diretamente registrando aqui o avanço. O corão do calçamento vai avançar. Diretamente por aqui. Já foi batido aqui o calçadão de concreto. E aí pessoal, é o canal Imprensa do Povo, sempre atualizando as informações do nosso município. Pessoal, para vocês receberem em primeira mão, pessoal, as nossas notícias em vídeo, se inscrevam no canal abaixo, aperte no sininho, dê um like, comente o que está achando aqui do nosso canal e das obras que estão sendo realizadas aqui pessoal. É informações em tempo real. É informações em tempo real. Vamos aqui seguindo aqui, por onde o calçamento vai passar. Já foi batido aqui os meus fios. E vamos aqui acompanhando aqui o avanço. Então pessoal, o calçamento vai passar diretamente por aqui. Mais uma vez, a Serra do Búfalo, a famosa Serra do Búfalo. Olha lá. Qualquer dia desse eu vou subir naquela serra para a gente observar de cima a cidade de Joaquim Lomens e as suas paisagens. Vendo aí pessoal? Aqui é o bairro Antônio Celestino Lenzo, no alto da Coab, sendo calçado pessoal. Todas as ruas aqui vão ser completamente calçadas, batidas de paralepipos. E aí, depois que terminar aqui pessoal, o calçamento, nós vamos diretamente para o bairro da Casal. Fica aproximadamente ali do centro de Joaquim Lomens. para vocês ficarem bem informados aí e bem atualizados e na expectativa de brevemente a gente vamos estar lá registrando essa obra pessoal. Aqui nós estamos aqui sempre acompanhando aqui pelo canal Imprensa do Povo as obras aqui do nosso município em tempo real. E aí pessoal, aqui vai ser diretamente calçado, colocado paralepipos. Então é isso aí pessoal, mais uma notícia aí do dia 29 de dezembro, uma quarta-feira de 2021. Então pessoal, é isso aí, é a Imprensa do Povo, sempre aqui registrando em tempo real o avanço aqui do nosso município. Então, até a próxima!